Galera, formigão na área, formigão na área. Galera, ó, aula passada, aula anterior, vídeo anterior, vídeo anterior, nós falamos sobre as características gerais dos moluscos, iniciamos o filo dos moluscos, as características gerais, e também falamos já da classe dos gastrópodes. Bota fé? Foi isso que nós trocamos ideia. Falei da estrutura do manto, falei que existe um manto que fabrica concha ou permite que haja um aparelho respiratório nos gastrópodes, beleza? Agora, vem aqui com o formigão. Vamos continuar a nossa session. O que nós vamos falar agora nesse vídeo? Bivalves e cefalópodes. As outras duas classes que são mais cobradas aí dentro dos exames, beleza? Então você está vendo aí. Amiga, são quantas classes? São sete classes. A galera já fez questão com escafoda, já fez questão com poliplacoforas, beleza? Essas duas classes aqui. No entanto, as três principais classes são gastrópodes, já falamos, bivalves, que como falaremos agora, e cefalópodes também, na sequência, tá? Aqui são os meus slides, na qual a gente falou sobre gastrópodes. Vamos dar uma adiantada. Esse aqui, passam, existem três classes. Essas estruturas, ó, lembrando, todo molusco tem pé, cabeça, tentáculos, concha, né, de maneira geral, e saco visceral. A rádula é o aparelho bucal, está relacionado ao aparelho bucal, a fabricação de concha, expiração em moluscos, gastrópodes e bivalves. Portanto, essa classe que a gente vai estudar agora dos bivalves, gastrópodes e bivalves, beleza? Possui sistema circulatório, o que? Aberto. Então não tem sangue, tem o que? Hemolinfa. Vamos aí, bivalves. Quem são os bivalves? Eu chamo de sedentários. Por quê? Vou te explicar. Ah, representados pelas ostras e vieiras, tá? Você tá vendo aí um bivalve se enterrando. Vai me enterrar na areia? Não, não. Vou atolar. Não é assim? Olha aí, velho. O que esse bichinho tá fazendo? O animal tá se enterrando na areia porque ele vive aí enterrado na areia, beleza? Ele tá utilizando os seus pés, os seus pés para conseguir cavar. Como eu falei, os moluscos possuem pés. E olha aqui, ele, o que que vai fazer? O que que é isso, formiga, que ele tá passando? Formiga, o que que é isso? A parada aí, formiga. Péses? Não. Te explico logo adiante. Mas os bivalves têm um sifão inalante e um sifão exalante na qual eles utilizam pra fazer um fluxo de água. Neles, é uma parte que ele tá jogando areia fora que estão passando pelo seu sifão, beleza? O sifão exalante. Alguns bivalves têm a capacidade de nado, mas é um nado aí, como vocês estão vendo, da vieira, um nado um tanto quanto desengonçado. E por que que foi atribuído esse termo sedentário? Bom, eles vivem, bivalves, vivem em um ambiente chamado ambiente bentônico. Aonde está o ambiente bentônico dentro de um corpo d'água, como representado na figura aí? Está aqui, ó. O ambiente bentônico é esse ambiente aqui ligado ao fundo do lago, fundo do rio, fundo do mar. Chamamos ambiente bentônico. A formiguinha ou o peixe que está nadando? Água viva que está nadando livremente? Ah, peixe, água viva, como esse, estão no ambiente nectônico ou pelágico, beleza? Ué, e quem tá boiando a deriva microscopicamente, as algas, os protozoários, os pequenos animais que compõem o plâncton? Esses animais que compõem o plâncton aqui, ó. Ah, então aqui é o plânctonico, plâncton, nectônico, peixes, animais que nadam, polvo, enfim. E um ambiente próximo ao fundo do mar, fundo do oceano, fundo do lago, fundo do rio, enfim. É um ambiente bentônico aqui, ó, galera, bentônico. Por que? Eu chamei os bivalves sedentários porque eles estão em um ambiente bentônico e são césseis fixados ao substrato, beleza? Beleza? Fixados, césseis, vivem enterrados ou tem um lado limitado aí, como essa bonitinha vieira. Aqui comigo, como que esses animais, essas ostras, se mantêm tão firmemente aderidas? Porque eu falei pra vocês que existem ostras césseis fixadas ao substrato. Aqui você está vendo aí na rocha, numa rocha marinha, um monte de ostras, beleza? À direita aí. E aqui, assim, ó, nós temos as ostras, numa visão mais próxima, fixadas ao substrato. Elas se fixam ao substrato por meio de seus pés, formiga? São os pés das ostras que se fixam ao substrato? Não, não são. Existe uma estrutura chamada os filamentos do biço. O que que são esses filamentos do biço? Esses filamentos do biço são essas estruturas, galera, que estão ligando a ostra, ó, fabricada aqui, mais ou menos nessa abertura, né, ligando a ostra, mantém com uma ventosa na sua extremidade, ligando. Essa estrutura, galera, deixa eu ver se eu falei aqui, não. Ela é principalmente constituída, aí, uma das proteínas constituintes, a queratina, beleza? A queratina, a mesma molécula que você encontra aí nas suas unhas, no chifre, no chifre... No chifre do formiga? Não, chifre do formiga não, moleque. Chifre do boi, chifre da vaca, chifre do rinoceronte, fabricado de queratina. Queratina também na sua pele, na parte mais do tecido epitial mais externa, constituída de bastante queratina. É uma molécula aí utilizada pelos animais também há muito tempo, assim como o carbonato de cálcio, beleza? Por que que o nome é dado bivalve? Peguei essa animação bonitinha aí e você vê. O bivalve é porque bivalves possuem uma única concha, uma única concha. Mas essa concha é dividida em duas válvulas. Uma concha com duas válvulas, bi, duas válve. Bota fé no nome? Achou irado? Essa representação artística aqui do cartoon, velho? Essa representação artística aqui do cartoon, ela trata como se a vieira em questão fosse uma boca, né? Mas não, o animal todo está dentro da concha, beleza? Todo animal está dentro da concha. Você está vendo essa vieirinha tão bonitinha aqui? E o que nós temos aqui? Tentáculos. Como eu te falei, boluscos têm tentáculos. Então você vê, bem aqui, na abertura, tentáculos. Algumas vieiras têm tentáculos maiores. Capazes com notados de células sensitivas, capazes de perceber o ambiente. E essas bolinhas pretinhas aí são olhos. Olhos, formiga? Sim, olhos. Formiga, esses olhos já capturam imagem? Não. Nem os olhos... Vou trocar uma ideia sobre isso aqui com você. Nem os olhos dos gastrópodes, do caracol, da lesma, têm uma capacidade de formar imagem. Nem das vieiras. São olhos mais simples, digamos assim. Conseguem perceber a noção da luz, de onde tem vindo a luz, tá? Os gastrópodes, então, são olhos bem simples. Amiga, e aí? Aí acontece o seguinte. Acontece que eles têm os tentáculos. Então, tato, sensibilidade química, perceber o ambiente. Tá bom? Vamos lá. Então, esses animais têm olhos, mas são olhos bem simples. Não capturam imagem ainda. Isso vai ser importante para a gente comparar lá com os gastrópodes. Beleza? E o que os bivalves são? Várias questões ali. No CESP já vi duas que são cobradas só a respeito do seu hábito de filtragem. Beleza? O seu comportamento, as suas adaptações a filtradores. O que são animais filtradores? Animais filtradores são animais e organismos. Filtradores são organismos. A gente já trocou a ideia quando falou de poríferos, né? Que se alimentam das partículas, das partículas presentes no ambiente. E essa partícula pode ser plâncton. Animais, crustáceos, protozoários, algas, fazendo parte do ambiente do plâncton. Pode ser matéria orgânica, em decomposição, sais minerais, responsáveis pelo suporte de mineral do animal, que ele precisa. Então, filtradores absorvem a matéria orgânica, pequenos particulados suspensos na água, tá bom? Vem aqui com formiga. O que esse animal faz, então? Esse animal aqui, ó, ele vai pegar esse particulado, passar por dentro dele. Vou colocar aqui, vou botar uma corzinha mais. Pegar o particulado e vai inalar esse particulado. E vai liberar aqui, ó. Olha bem na estrutura aqui. Pelo sifão exalante. Ele assimila esse particulado para um sifão chamado sifão inalante e libera esse particulado aqui pelo sifão exalante, tá? E permite um fluxo de água. Aqui, se a gente for ver, sifão inalante, então, vai capturar, sugar os alimentos, beleza? Que vão para as brancas. Quando essa água já passa pelas brancas, ela já faz as trocas gasosas, oxigênio e CO2. Mas, ao mesmo tempo, faz uma barreira, uma filtragem na forma de uma barreira para os particulados, como, por exemplo, o plâncton, matéria orgânica. E aí, formiga, o que rola depois disso? Aí, esses particulados são direcionados para a boca. Então, ela utiliza a brancas para duas funções. Tá? Fazer a respiração clássica e também com uma barreira. Vai fazer uma barreira de particulados e vai direcionar esses particulados aí. que pode ser várias coisas. Plâncton, já falei, diretamente para a boca. E o que sobrou é liberado pelo sifão exalante. O sifão exalante demonstrado aqui, galera. Aqui o sifão exalante aqui, beleza? Está daqui, mandando as partículas para fora. Ela inala aqui e o sifão exalante libera. Então, aqui, nessa imagem também, a gente já vê um... Dá para ver o jeitão do animal, né? O jeitão, porque a galera tem dificuldade de perceber quando pensa numa ostra. Mas o que é uma ostra aqui? Cadê? Como é a simetria bilateral dela? Então, aqui, você vê a parte anterior do animal. A parte anterior do animal. Aqui, a parte posterior do animal, beleza? Aqui, o foot, o pé. Olha o pezão dela aqui. O pezão fixado ao substrato, que foi aquele que cavou. Fez aquela cavucada lá. Então, aqui, a parte ventral, a barriga. Animal, ó. Os filamentos do bispo estão na parte ventral. E, portanto, aqui, onde tem o sifão exalante, é a parte dorsal desse animal, que tem simetria bilateral, beleza? Esses animais são bioindicadores e bioremediadores. Podem existir questões inaladas aí, questões escondidas aí, falando de bioindicador e bioremediador. Por exemplo, essa ostrinha aqui, chamada metilostilensis, bonitinha, ela é uma bioacumuladora de metais pesados. Por ser bioacumuladora, ela pode ser considerada um bioindicador. Como assim, formiga? Tem animais que são mais resistentes e animais que são menos resistentes. Dentro do mesmo grupo, tem espécies que são mais sensíveis e espécies mais resistentes a determinadas mudanças do ambiente. O que você vai encontrar se acontece um ambiente acumulado por metais pesados? Acontece que esses animais vão sobreviver e outras ostras e outros grupos de organismos também vão morrer e alguns vão sobreviver. Se você está vendo só a predominância dela, você pode estar vendo o ambiente poluído com metais pesados. Agora, o que a galera faz? Pega o corpo do animal e leva para a análise de laboratório. Vai constatar, opa, tem metal pesado. Está indicando o ambiente, com certa poluição, indicadores de metais pesados. Agora, ao mesmo tempo que ela está indicando que existem metais pesados, ela consegue acumular esses metais dentro de sua estrutura corpórea. Portanto, ela acaba retirando, ajudando na retirada de metais pesados. Por isso que é um fenômeno chamado de biorremediação. O que é a biorremediação? A biorremediação é quando você utiliza um organismo. Organismo, já tem questão do CESP lá em bactérias. Outro dia eu respondo uma questão sobre essa, quando eu falo de bactérias aqui no YouTube. Tem uma questão de falar de biorremediação. Quando um organismo qualquer, nesse caso eu estou falando das ostras, é capaz de des... Ou auxilia a despoluir um certo ambiente. Biorremediação. Beleza? Chegou? Comiga, e as pérolas? Como é que são fabricadas as pérolas? Você vê aí pérolas de várias cores, pérolas lindas, pérolas maravilhosas, pérolas de uma beleza, brilhosas demais. Coisa mais chique, né? Coisa mais chique. Quem fabrica as pérolas? Vivalves. Mas, aqui comigo, formiga, uma pérola é nada mais nada menos do que uma maneira do organismo da ostra se defender. Se defender contra o quê? Contra corpos estranhos. O que é um corpo estranho, formiga? Um corpo estranho é alguma coisa que entrou dentro dela e ela não queria que entrasse. Como o quê? Ué, pode ser um verme? Pode ser um grão de areia? Pode ser um animal ali que tentou se esconder, caiu ali entre a ostra e a concha, entre o corpo mole e a concha. Então, é uma estratégia, é um sistema de defesa da ostra. Fabricação de pérola, sistema de defesa da ostra, beleza? Aqui comigo, formigão. Então, como é que é fabricado a pérola? Seja uma partícula grande, seja uma partícula pequena, seja uma partícula grande como essa aqui, ou como você pode colocar um pouquinho de plástico lá na sua ostra que você cultiva, entre a concha e o corpo dela, uma bolotinha, e ela vai, depois de um tempo, vai se tornar uma pérola ou uma partícula pequena, como essa que está sendo mostrada. E ao redor vai ser depositado o quê? Ao redor vai ser depositado o concha. Ao redor desse corpo estranho vai ser depositado o concha, fabricado a própria concha do animal sobre o corpo estranho, a própria concha do animal. E essa fabricação de concha sobre um corpo estranho é chamada de pérola, coisa bonita da natureza. Então, você já viu esse slide na aula passada, quando eu falei que o manto fabrica a concha. Para você entender a fabricação de uma pérola, a gente tem que entender três camadas, três camadas que existem em uma concha. Olha bem na figura, ó. Um, apareceu um espaço ali, um. E apareceu a descrição, a camada nacarada. O que é a camada nacarada? É a camada mais brilhante, é a camada mais polida, é a camada mais lisa, beleza? Na fabricação de uma concha, de um molusco, de maneira geral, todos os moluscos. A camada nacarada ou simplesmente o nacar. É daqui que vai vir a pérola, a camada nacarada, bota fé? Além disso, cadê a camada nacarada aqui, ó? Essa aqui está constituindo a camada nacarada, beleza? A segunda camada é o que nós chamamos de camada prismática. O que é a camada prismática? É que o carbonato de cálcio já está sendo depositado e compactado há um tempo. E oxidado também, algumas moléculas. E ele adquire de uma forma perpendicular, assim, bem estrutura rígida mesmo. Rigidez, dando rigidez. No entanto, não acontece a formação de pérola aqui porque essa camada já perdeu, já é fosca. Beleza? Então, a grande deposição de carbonato de cálcio de maneira perpendicular. E a terceira camada, e está escrito camada nacarada, não é a camada nacarada, galera. É a camada orgânica, bom? A terceira camada é a camada orgânica, ou periostraco. Periostraco, está aqui, ó, escrito ali, periostraco, tanto faz. Aí, já é a camada mais externa. Lá, na figura, ó, três, ó, três, ó, três. A camada mais externa na formação de uma concha. Formiga, essa camada mais externa aí, ela já está interagindo com o meio. As moléculas são oxidadas, já se estabelece uma comunidade biológica microscópica sobre a concha. E aí, a concha tende a mudar de cor, beleza? Pegou a manha? Três camadas. Então, quando a gente observa a camada nacarada, independente da classe, ó. Você vê que essa daqui não é a classe do bivalve, mas a camada nacarada aqui, ó, tem um brilho característico. O brilho, vai. O brilho. Brilhou, aí, viu? Também, aqui no bivalve, você vê um brilho característico aqui. É essa camada nacarada que vai ser depositada sobre o corpo estranho, que vai fabricar a pérola. Aqui, na visão microscópica da pérola, numa microscopia eletrônica de varredura, você vê aí os carbonatos de calça, os cristais de carbonatos de calça se posicionando, beleza? Os carbonatos de calça, os cristais se posicionando aí, tá bom? Onde é que eu vi essa publicação? Só para você ter ideia. Eles estão pesquisando aqui, nessa... Eles estão pesquisando fabricar azulejo de pérola. Uma biomimetização, imitar o que a ostra faz para fabricar um azulejo. Pérola, ó, que chique. Ou que brega, tanto faz. Vem cá comigo, formigão. Vamos dar uma olhada aqui para finalizar a noção de fabricação de pérola. Então, você está vendo o manto. O manto aqui, você tem um manto aqui, ó. Do inglês manto é manto. Eu não sei como é que você deve pronunciar. Beleza? Aqui o epitélio do manto e o corpo estranho. Então, é depositado. Você chamou de... Amada nacarada, amada é pérola. Beleza? É depositado na cá. O molusco dá uma invaginada. Ele coloca o corpo estranho invaginado. Ele faz um movimento, ó, que bota o corpo estranho mais para dentro do manto. Não dentro do tecido do manto. Mas ele continua envolvendo com o tecido epitelial. Beleza? E continua a depositar a camada nacarada até que no último estágio aqui, tem o quê? Uma pérola. Isso aqui que é uma pérola. Beleza? O corpo foi isolado. É um isolamento. Ele fez literalmente o que nós estamos fazendo quanto ao coronavírus. Nós estamos nos isolando. E ele fez o isolamento. Aqui nada entra e nada sai. Então, ele faz o isolamento do corpo estranho. Ele isola hermeticamente esse corpo estranho por carbonato de cálcio. Pegou a manha, moço? Pegou a manha? Temos 17 minutos aí. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só de cefalópode. 17 minutos aí de vídeo. De valve. Muita coisa, né? Então, vou fazer um vídeo só de cefalópode. Beleza? Então, vídeo de cefalópode. Se liga aí. Liga aí. Tchau. Tchau.